Quando eu tenho uma música que tem quatro compassos, por exemplo, no mesmo acorde, bota aqui, um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Muito tempo nesse acorde, eu posso fazer uma cadência pra ele mesmo, do tipo que eu quero fazer. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Eu posso, inclusive, fazer essa preparação na improvisação, porque ela tá solando aqui no Dó menor. Sabe que louco? Eu fiquei sempre preparando pro acorde. Então, tipo, no caso aqui, tava no Dó menor, ficou quatro compassos. Aí eu falo assim, ah, não quero ficar quatro compassos nele o tempo inteiro. Então eu faço aqui, um, dois, três, quatro, preparo pra voltar pra ele. Aí depois o próximo compasso é o Fá sete, eu faço o Dó sete. Preparei. Daí preparei pro Dó menor de novo. Dó menor. Aí aqui eu preparei, ó, o Bb6. Que é o sub-5 do sim. Depois aqui o 5.